Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês o centro de mesa, tá? Que eu também fiz para decoração. É essa árvore aqui com ursinho e eu coloquei um passarinho aqui em cima e o bebê ursinho. Bom, se vocês quiserem fazer esse centro de mesa, ele já tem aqui no canal, tá? Que a árvore tem todos os moldes no meu, na minha página, tá? Ele tá como fazendinha, mas lá está tudo lá os moldes. É só você trocar, tá bom? Colocar o ursinho, que é o mesmo aplique pequenininho também tá lá, tá bom? Que eu já subi no canal o passo a passo do aplique, tá bom? É só vocês colocarem um pouquinho maior, tá? Mas esse aqui também já tá lá no molde, tá? Na minha página, ateliê Arte com Toque de Amor, lá no Facebook. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês serem direcionadas lá para o álbum, tá bom? Beijinhos a todas, compartilhe se quiser nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda, tá bom? Beijinhos a todas, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!